Kimi, descreva um beijo perfeito pra você, descreva Um beijo perfeito é aquele beijo que se encaixa com línguas e carinhos e amassos Enquanto eu pego na sua nuca e te beijo loucamente Ou seja, o nosso beijo Não é uma amor assim não Vocês querem um beijo? Não fui eu, ela me tirou, vocês estão vendo Você não tá entendendo não que olhar isso faz parte do beijo? Vai, vai, vai Mais de ladinho, mais de ladinho Você é safada, hein amiga Eu não sou safada não Tô falando com ela Ok, vamos seguir a minha entrevista Porque você ainda tá pegando a entrevistadora, querida Ouve o que, Vitor?